nós estamos chegando aqui em Cafubá e vamos conhecer uma área que a prefeitura fez não tô entendendo muito acredito que seja para conhecer a lagoa né olha eu vou filmar para vocês verem olha as pessoas aí meus irmãos já veio ver né a gente tem essa estrutura aqui de madeira aqui ó acredito que seja para ver a lagoa e aqui também tem jacaréis gente tem muitos jacaréis nessa lagoa então vamos dar uma passeadinha aqui né ai bem bonito eu vou curtir um pouquinho sol porque nesse caso não foi terrível vamos subir lá e aí oi 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 a cor lá que ele tá um jacaré, tá me gritando lá. Vamos ver o jacaré. Iris, vamos lá, minha filha.